Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Hoje eu preparei mais três fofurinhas que eu criei especialmente aqui para o quartinho da minha bebê que está chegando. Tudo super delicado, fácil, coisinhas fofas, acessíveis, porém que fazem grande diferença na decoração. Vamos conferir então a primeira ideia? Vamos lá! Começando pelo quadrinho lindo da porta da maternidade. No momento ele está aqui no quartinho por enquanto, né? Mas vamos lá, vamos ver como ele foi feito. Primeiro eu dei uma lixadinha nessa moldura de resina e passei duas demãos de tinta branca, aguardando o intervalo de secagem entre uma demão e outra. Na sequência eu cortei um pedacinho de papel paraná, né? Num tamanho que fosse um pouco maior que a medida, para poder ficar ali uma borda, para poder colar. Depois eu imprimi no computador o nome Valentina e risquei a borda ali, ó, todo o verso com um lápis preto comum. Depois disso eu encapei o papelão paraná e foi muito fácil, gente. Foi só cortar o tecido, deixando uma bordinha de aproximadamente um centímetro e meio. Passei a cola branca com um rolinho, a cola branca sem diluir. Depois alisei bem, né? Para tirar todas as bolhas e rugas e virei as bordas para dentro. Depois disso eu aguardei o tecido secar bem e centralizei esse nome no local que eu queria que ficasse, né? Passei o lápis por cima e vejam só o que aconteceu. Todo aquele grafite que estava no verso foi transferido para o tecido. Então agora eu já tenho um guia para começar a colocar a cola e aplicar o strass. A cola também deve ser sem diluir, tá gente? Cola branca. Então eu vim aplicando com um alfinete, pode ser também com um palito de dente, tá? Tem que ser bem delicadinho. Por cima disso eu vim colocando, aplicando o strass bem fininho também, né? Sempre acompanhando as curvas, né? Das letras. Então tenha bastante cuidado na hora de escolher a fonte, tá? Porque o resultado fica diferente, né? E as curvas, olha ali, precisam ser sempre bem acompanhadas para ficar bem perfeito. Venha usando palito de dentes ou alfinete, tá? Para sempre ficar ali alinhado. Cuidado para não ficar dobrado. E cuidado também para os strass não ficarem para baixo, tá? Porque a gente quer o brilho deles. Na sequência eu decorei essa coroa também de resina. E colei bem no meio com cola quente, fez toda a diferença. Depois de tudo bem fixo, foi só colar o papelão na resina e tá pronto. Olha aqui de pertinho como é que ficou lindo, né? O quadrinho. Aqui eu queria ter bordado, né? O nome, mas aí não deu tempo de bordar. Então eu fiz assim e achei que ficou também super fofo, super chique, né? E discreto também, né? Você vê, é um quadro que tem strass e tá super discreto. Então eu gostei bastante do resultado. E chegou a vez de decorar os nichos. Eu não tive muito trabalho, foi muito rápido. Porque eles já chegaram pintadinhos e lixadinhos, prontinhos para decoração. Vieram lá da loja Artefatos de Madeira Sueli. Então o que eu fiz, gente? Eu só colhei as minhas pérolas, deixando a mesma distância, né? Entre uma e outra. E na sequência eu cortei também um pedaço de papelão paraná, ali pela parte interna, tá vendo? Recortei e encapei da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Pra encapar também, gente, é muito fácil, né? Como eu já expliquei, é só deixar uma borda de tecido e aplicar a cola com um rolinho, alisar bem e virar as pontas. E olha só que bacana! Esse papelão, esse fundo, ele pode ser usado pra também tampar as tomadas, né? E deixar o quartinho mais seguro pro bebê. E aqui está o resultado do nicho, pessoal. Super lindo ali as pérolas, né? E eu escolhi mesmo esse tecido neutro, porque olha só, por mais estampado que seja o bichinho, por mais vivo, por mais alegre, a cor neutra, a estampa neutra, né? Ela não briga ali com o elemento principal, né? Que aqui no caso é essa coelhinha. Então ficou super bonito também o conjunto. Então por isso eu gostei muito. E a terceira e última ideia, pessoal, são esses espelhinhos que eu fiz pra decorar esse pedacinho da parede. Eu coloquei nessas molduras de resina. Então o primeiro passo foi lixá-las pra retirar qualquer imperfeição. E depois eu passei duas demãos de tinta. No caso eu usei esmalte branco, tá bom? Pra ficar brilhante, ficar bem mais vistosa. Ficou bem bonito. Depois eu coloquei dois pontos de cola quente no verso e apliquei esse pedacinho de fita. Embora as molduras já venham com esses ganchinhos, eu quis colocar a fita, porque eu acho que fica muito mais delicado, mais feminino e mais charmoso. O próximo passo foi aplicar a cola quente ao redor e fixar o espelho ali, que eu já tinha mandado cortar no vidraceiro, né? Na mesma medida. Pra não riscar a parede e não estragar o espelho, eu apliquei um retalho de feltro no verso. Apliquei com cola quente e depois tirei o excesso todo com uma tesoura bem afiada. E assim ficou o resultado. Vou mostrar de perto esse detalhe, gente. Então ali, olha, pra cobrir o parafuso eu coloquei esses trás. Colei mesmo, né, com cola quente. Então aqui eu também consigo retirar o quadrinho, né, sem maiores problemas. E aqui fica essa delicadeza super fofa, né? É isso, pessoal. Só posso mostrar esses cantinhos pra vocês, mas em breve, aguardem. Eu farei o tour pelo quartinho. Vou mostrar tudo, né? Na íntegra, assim, fazer aquele 360 graus que vocês estão me cobrando. Farei isso em breve. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações pra não perder esse. E os próximos vídeos também super legais que virão por aí. Tá bom, gente? Obrigada pelo joinha, obrigada pelo comentário, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.